Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa eu lá. Olá, meninas! Bem-vindo ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pernas. Hoje é videoaula, eu vou ensinar a fazer esse coraçãozinho, ó, que eu achei muito lindo. Pode ser feito da cor que vocês quiserem, o número de pelas que vocês quiserem também. Eu fiz com a 6 aqui, ó, não é muito grande, achei muito lindinho pra chaveiro, né, sugestão pra chaveiro. Mas aí vocês podem abusar e criar aí da cor que vocês quiserem. Vocês observando aqui, eu fiz um rosa e um vermelho, mas o vídeo eu vou gravar com um branco. Acho que fica melhor pra visualizar aqui no vídeo. E um acesso de chaveiro, que eu vou utilizar, um alicate, se em algum momento precisar, tesoura. E a minha assistente, que é a agulha, né? Então, vamos lá, meninas! Primeiramente, quem não é inscrito no canal, ó, se inscrevam aqui, ativem o sininho pra receber notificações toda vez que eu postar vídeo aqui no canal Chaveiros Nise. Deixem o joinha aí nos vídeos, compartilhem, comentem aqui embaixo. Aqui nessa descrição aqui, tem os materiais utilizados, tudo direitinho. E o WhatsApp do canal também, tá? É só do YouTube esse WhatsApp, tá? Pra vocês deixarem comentários, sugestões, elogios, críticas, tá bom? Conto com o apoio de todas vocês aí, e bora lá aprender. Então, vou colocar primeiramente quatro pérolas brancas no fio, e dei uns dois, três não aqui, ó. Vou esconder o nó dentro dessa próxima pérola. Ficando assim. Agora, eu vou pegar uma pérola branca, uma única pérola branca, vou fazer esse biquinho, ó. Ele tem um biquinho aqui embaixo, ó, no coração pra ele ficar bem pontudo aqui embaixo, pra dar forma realmente de um coração, tá bom? Aqui, ó, coloquei uma pérola número seis, tô fazendo com a seis, não fica muito grande, tá? Então, tá saindo aqui, eu vou entrelaçar nessa de cá, ó, na mesma direção. Ó, só pra firmar essa pérola número seis aqui, assim, ó. Ficando dessa forma, ó. Agora, meu nylon tá saindo nessa pérola número seis, eu vou fazer módulos de seis, tá? Então, aqui já tem uma, cada ponta é uma, tá? Então, tem quatro pontas aqui. Então, nessa ponta aqui tem uma, eu coloco cinco pérolas brancas número seis, ó, cinco. Então, coloquei cinco pérolas no fio, nessa que tá saindo meu nylon, nessa mesma que eu vou entrelaçar, ó. Nessa mesma eu vou entrelaçar. Coloquei cinco, com mais essa fica seis. Então, ficou um módulo de seis, né? Agora, eu ando apenas uma nesse módulo de seis, ó. Tô andando apenas uma aqui, ó, na lateral. Uma. Puxo. Então, uma. Com mais uma, que é essa daqui da minha base, né? Uma, duas. Então, agora eu coloco quatro, né? Quatro pérolas número seis na agulha. É super fácil de fazer esse coração, ele fica bonito, coração cheio, bem redondinho. Eu amei fazer e ensinar vocês aqui, tá? Então, coloquei quatro, aqui já tem uma que é dessa, esse módulo anterior, e uma da minha base. Então, eu entro essa aqui da base e saio nessa onde tá saindo meu fio. Então, eu ando uma da base e já ando uma aqui da lateral. Ó, formando dois módulo de seis. Aí, eu vou andar, vou fazer mais dois pro lado de cá, né? Então, eu vou andar com a minha agulha dentro dessas quatro aqui, que eu coloquei agora mesmo. Dentro das quatro. E essa da lateral, né? E uma aqui, ó. A outra da base, que eu fiz quatro, né? Aqui na base. E ando uma da base. Coloco novamente quatro pérolas. Então, coloquei quatro pérolas brancas, né? E vou entrar nessa, nessa aqui, ó. Da lateral, ó. Dessa, desse outro módulo de seis, ó. Numa florzinha, ó. Nessa lateral do módulo de seis. Entro nessa. E já avanço duas casinhas aqui pra frente, ó. Ando essa da base. E mais uma aqui da, da, que era quatro, né? Aqui da outra base. No que eu entro aqui, eu já subo uma aqui desse outro módulo de seis, ó. Porque aqui vai ter que ter outra florzinha aqui com o módulo de seis. Então, ajuntando essa, essa da minha base, mas essa do outro módulo de seis. Então, pego uma dessa, uma desse lado, uma desse lado e essa do meio. Então, são três, mais três pra dar o módulo de seis. Lembrando que tem que apertar bem, tá? Vocês sempre apertam bem pra ir pegando forma e ficando arredondado. Então, coloquei três, ó. E entro nessa, nessa florzinha desse módulo aqui, ó. Nessa lateral desse módulo aqui. Aperto, ó. Puxo bem, ó. Vai formando quase uma cavidade, assim, ó. Já começa a pegar a forma, subindo pra cima. Agora, eu vou andar nessa da minha base aqui de baixo, novamente, ó. Com a agulha. Puxo e vou sair com o meu fio aqui pra cima. Ó, puxo. E vou posicionar nessa ponta aqui, ó. Ele não tem um Vzinho aqui, ó. Encontro de três pérolas brancas. Então, eu vou parar sempre nessa, nesse, nesse encontro aqui, ó. Três. Agora, aqui, nessa segunda fileira, eu vou fazer oito módulos de seis. Continuo fazendo os módulos de seis. Então, tá saindo aqui, essa com essa, ó. Nesse triângulo aqui, já é duas. Então, eu coloco mais quatro pérolas. Eu tô tentando fazer de um jeito que vocês entendam o que eu tô fazendo, né? Pra vocês conseguirem reproduzirem aí. Aí, onde você tiver dificuldade, dá uma pausa, volta um pedacinho. Ou aqui nas configurações, tem três pontinhos aqui, tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo. Então, tá saindo aqui, tô colocando quatro pérolas no fio. E vou entrar nessa do lado, que eu não falei que ia ser nesse encontro aqui. Então, coloco quatro e puxo aqui. Aperto bem, ó, formando o módulo de seis. Agora, eu vou andar com a minha agulha aqui. E já ando mais duas pra frente aqui, ó. Mais duas pra frente. Puxo. Né? Puxo. Agora, eu vou fazer novamente. Ó, meninas, então, essa volta toda eu vou fazer o módulo de seis, né? Então, aqui já fiz um. Eu ando só uma pra frente. Então, aqui tem uma, que já é desse módulo aqui, né? Ó, uma da lateral e uma aqui da base, que essa fileira de baixo aqui é a minha base, né? Que eu fiz quatro módulos de seis, ó. Na primeira fileira eu fiz quatro módulos de seis. Agora, aqui eu fiz um na fileira de cima. Andei, ó, coloquei seis, andei nessa, nessa e nessa. Andei três aqui da base, né? Agora, tá saindo aqui. Então, pegando aqui com aqui, já é duas, né? Então, coloco mais quatro pérolas. Número seis na agulha. Onde vocês tiverem dificuldade, vocês dão uma pausa, volta um pedacinho que dá certo. Esse coração é lindo. Ó, coloquei quatro. E pode ser feito da cor que vocês quiserem e do tamanho que vocês quiserem também. Ó, coloquei quatro, tá saindo aqui. Eu entro aqui, ó. Nessa aqui, pegando já uma pérola dessa, desse módulo de seis que eu fiz aqui. Então, eu entro aqui, ó. Tá saindo aqui. Eu entro aqui. E puxo. Aperto bem, ó. Formando um módulo, outro módulo de seis, ó. Já tem dois, né? Agora, eu ando. Sempre apertando bem. Ando mais três aqui na base, ó. Pra frente. Puxo. Aperto bem. Então, já tem dois, né? Aqui, ó. Fica uma, duas, três. Essas três que eu andei. Que é uma desse módulo. E duas da base. Então, já são três. Então, eu coloco mais três pérolas no fio. Ó, três pérolas. Lembrando que vai ser feito da cor que vocês quiserem. E vou entrar nessa daqui, ó. Vou entrar nessa daqui. Puxo. Aperto bem. E ando nessa... Mais três pra frente. Da base aqui. Mais três pra frente. Puxo. Aperto bem. Ó. Já tem duas, né? Ó. Já tem duas. Então, pra ter seis, eu coloco mais quatro. Agora, é quatro. Quatro pérolas, seis. Branca. Ou da cor que vocês estiverem fazendo. E estiver gostando aí, meninas. Dá meu joinha aí. Compartilhem. Comentem. Ó. Tá saindo nessa. Eu entro nessa. Tá, ó. Entro nessa. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando. Mais três aqui da base pra frente. Essa aqui tá saindo o fio. E mais duas pra frente, né? Ó. Puxo. Aperto bem. Aqui. Já tem três. Então, eu coloco três agora. Ó. Tem três. Essa, duas da base. Mais uma. Que é da outra florzinha aqui do módulo, né? Pra ir dando a mão. Então, eu coloco mais três. Ó. Três pérolas brancas. Entro nessa aqui, ó. Ó. Tá saindo aqui. Entro aqui. E puxo. Sempre apertando bem. Tá, meninas? Ó. Sempre. Nunca esqueçam. Sempre apertar bem pro trabalho ficar bonito e firme. Ó. Ando essa. Essa da base. E uma pra frente. Né? Ó. E uma pra frente, ó. Sempre. Ando uma pra frente. Puxo. Aperto bem. Agora, aqui tem encontro de duas, né? Então, eu coloco quatro. Uma hora é três. Uma hora é quatro. Uma hora é três. Outra hora é quatro. Ó. Coloquei quatro. E vou entrar nessa aqui, ó. Tá saindo nessa. Meu fio. E eu entro nessa daqui, ó. Entro nessa daqui. Puxo. Aperto bem. Ó. Agora, eu ando. Essa onde tá saindo meu fio. E mais duas pra frente, ó. Mais duas pra frente. Puxo. Aperto bem. Agora, tem um encontro aqui de três. Agora, eu coloco mais três. Pra sempre dar um módulo de seis. Então, coloco três. Ó. Três pérolas brancas. Puxo. Aperto bem. Ó. Tá saindo aqui. Eu entro aqui, ó. Pegando essa daqui, ó. Né? Coloco três e entro aqui. Puxo. Aperto bem. Ando essa. A gente tá saindo meu... Essas duas da base aqui de baixo. Mais uma pra frente. E já pego uma do outro módulo aqui, ó. Porque aqui é aquela junção. Ó. A junção do... Da última fileira, ó. Aperto bem. Então, recapitulando. Eu andei. Essa, essa... Eu andei. Uma, duas, três, quatro pérolas, ó. Tá saindo aqui. Por quê? Porque aqui é a junção da última fileira. Dessa segunda fileira aqui, ó. Tá saindo aqui. Já tem três embaixo na base. Então, eu coloco mais três. Ó. Uma, duas, três. É pra unir o começo da fileira com o final da fileira, ó. Coloquei três, ó. Tá saindo aqui. Coloquei três. Entro aqui. Então, eu vou unir essa florzinha de cá, esse módulo de seis de cá, com esse de cá, ó. Só vou completar o espaço pra ficar correto. Aí, ó. Como fica? Fica quatro bicos aqui pra cima, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Ó. Quatro bico aqui pra cima. Desse bico aqui, ó. Que eu tô falando, ó. Um, dois, três, quatro bico aqui pra cima. Então, aperto bem. Vou andar com a minha agulha aqui pra cima agora. Aqui pra fora do coração, né? Então, eu puxo. Vou posicionar aqui, ó. Tô saindo nesse encontrozinho aqui, desse vezinho aqui, né? Agora, eu vou... Então, tá saindo aqui nesse encontrozinho aqui de três, ó. Aí, eu vou colocar agora aqui. Vou combinar essas duas aqui debaixo da minha base, ó. Essas duas. Ai, debaixo aqui da minha base. Essas duas que eu vou combinar. Então, já tem duas. Eu coloco quatro. Vou fazer três módulos de seis e dois... E três de cinco. Tá? E aqui, deixa eu contar quantos que eu fiz de seis aqui, pra vocês não se perderem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito módulos de seis, tá? Essa segunda fileira. Então, aqui tem dois. Vou colocar quatro pérolas brancas. Ó, quatro. Ó, tá saindo aqui. Coloquei quatro. E vou entrelaçar aqui. Tá? Vou entrelaçar aqui. Assim, ó. E puxo. Ficando assim, tá? Agora, eu ando nessa daqui pra fora. Puxo. E vou parar nessa daqui do lado aqui, ó. Nessa aqui do lado, ó. Onde tá saindo meu fio. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. Que eu vou fazer o módulo de cinco. Então, eu vou colocar três pérolas brancas. Três. Aqui já tem mais duas. Eu vou entrelaçar aqui, ó. Vou entrelaçar nessa florzinha aqui, ó. Nessa daqui que eu entro, ó. Coloquei três. Tá saindo nessa. Opa, nessa aqui, ó. Eu vou tirar o zoom, menino. Só pra não perder o foco. Não sei por que eu dou zoom, perde o foco. Então, tá saindo aqui. Ó, coloquei três brancas. Entro nessa aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. Eu entro na do lado, ó. Tá vendo? Na do lado. E puxo. Três pérolas, ó. Formei um bloquinho, uma florzinha de cinco. Agora, eu saio nessa aqui também, novamente, ó. Pra fora. Nessa daqui, ó. Puxo. Aperto bem. E vou andar nessas... Três pérolas que eu acabei de colocar. Ó. Andei nelas de volta aqui, ó. Que eu acabei de colocar. E vou andar uma aqui da minha base, ó. Vou andar uma aqui da minha base. E outra aqui, ó. Nesse encontrozinho aqui, desse vezinho aqui, ó. Eu ando nesse aqui também, ó. Tá vendo? Nessas duas aqui da base. E andei todas essas três que eu coloquei, mais duas aqui da base. Assim. Agora, aqui eu faço... Aqui tem três, né? Então, eu vou colocar duas, que é duas vezes de cinco. Dois módulos... Três módulosinho de cinco. Então, coloco duas pérolas aqui, ó. Tá saindo aqui. Ó. Coloco duas. E vou entrar nessa daqui, ó. Numa florzinha do módulozinho de cinco. Puxo. Aperto bem, ó. Já fez dois módulosinho de cinco. Esse de seis. E dois de cinco. Daí, eu ando nessas duas aqui da base, novamente. Ó. Tô andando em uma. Ando nessa outra aqui, ó. Pra fora. Né? Da minha base. Ou eu ando mais uma pra cá, ou subo essa... Essa florzinha aqui, ó. Da lateral pra fora. Tanto faz. Agora aqui, ó. Já tem uma, duas, três, né? Vou colocar... Ó, agora tá saindo nessa branca aqui. Eu vou colocar duas brancas, porque eu vou fazer outro módulo de cinco. Então, uma, duas, três, né? Entro nessa aqui, ó. Pra dar o módulo de cinco. E puxo. Aperto bem, ó. Vocês vão observar que deu outro módulo de cinco, ó. Cinco, cinco. Comecei com um de seis, né? Ó. Um de seis. Cinco, cinco e cinco. Depois aqui vai pegando forma, entendeu? Agora eu vou andar até sair aqui em cima, ó. Então, vou ter que passar por essa branca aqui de baixo, ó. Vou ter que passar por essa branca aqui. Né? Puxo. Aperto bem. Tudo tem que apertar bem, meninas. Pra dar forma e virando o coração, tá? Vou andar nessa aqui, ó. De baixo, puxo. Aperto bem. Saio nessa branca, ó. Aqui. Pra fora. Puxo. E vou posicionar a minha agulha aqui, ó. Nessa daqui, ó. E puxo. Ó. Mostrando que já tá pegando... Aqui, essa parte já é o contorninho aqui do coração pra me fechar essa parte aqui. Ando mais uma aqui pra fora, ó. Tá saindo nessa aqui, ó. Depois que eu fiz uma de seis, um de cinco, um de cinco, esse outro de cinco. Eu tô no meio dessa aqui de seis, né? Então, eu ando essa daqui pra fora. Mais essa daqui. E ando mais uma, ó. Uma dessa florzinha de cinco aqui, da última que eu acabei de fazer. Ando. E puxo. Agora tá saindo nesse encontro aqui, nesse triângulozinho aqui, né? Agora, eu vou colocar... Agora, eu coloco três pérolas brancas. Que agora, eu vou fazer mais um módulozinho de cinco. Então, três, ó. Tá saindo aqui, eu fiz um, dois, três módulozinho de cinco. Aqui, eu vou colocar três. E vou entrar nessa daqui, ó. Tá saindo aqui. Eu coloco nessa do lado, ó. Tá saindo aqui. E eu coloco nessa aqui do lado. Espero que vocês estejam entendendo aí. Estejam dando pra entender a dinâmica aqui, né? Vou andar nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou andar todas essas daqui que eu acabei de colocar aqui, ó. Tô andando nelas novamente. Vou entrar nessa da lateral. Uma aqui já dessa florzinha de baixo aqui de seis. Puxo. E uma aqui já, ó. Da lateral aqui. Agora, aqui, eu vou fazer o quê? Agora, é um módulozinho de seis. Vai ficar igual o outro lado, ó. Vai ficar igual essa daqui. Então, já tem uma, duas, três. Coloco mais três. Ó. Três com três vai dar seis. Então, eu entro nessa florzinha aqui, nessa pérola aqui, ó. Desse último módulo de cinco que eu fiz. E ando aí essas duas da base, né? E puxo. Aperto bem. E ando. Essa aqui de baixo aqui, ó. Da base. Sempre apertando bem. Ando nessa daqui, ó. Do lado da base aqui, ó. Pra fora. Também. Sempre apertando bem. E... E vou sair nessa daqui, ó. Da lateral do módulozinho de seis que eu acabei de fazer. Também pra fora e aperto bem. Aí, já tem três, né? Agora, eu coloco mais três. Pra fazer outro módulozinho de seis. Né? Então, aperto. Sempre puxo bem, ó. Três. Com mais essas três aqui de baixo. Eu entro aqui, ó. Nessa do Vzinho aqui de baixo, ó. Entro nessa. Nesse sentido. Puxo. Aperto bem. E vou ter que andar com a minha agulha até essa pérola aqui. Então, eu ando nessa e nessa aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou andar essas duas que eu acabei de colocar. E mais uma aqui, ó. Ando essas três. Duas que eu acabei de colocar. E mais essa. Ó. Tá saindo aqui. Agora, eu tenho que fazer... É... Essa outra combinação aqui, ó. Agora, eu ando mais duas aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Duas nesse sentido aqui. Ó. Puxo. Puxo. Agora, eu vou colocar. Ficando... Aliás, não é três que eu ando aqui, não. É só duas, tá? Então, volto uma pra trás. Aqui nesse ponto, eu vou fazer mais três módulos de cinco. Então, aqui tem duas, aqui. Vou colocar mais três pérolas. Ó. Três pérolas. Número seis. E vou entrelaçar nessa aqui, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Desculpe aí algum erro, tá? Ó. Tá saindo nessa. Eu ponho três e entro nessa. Depois dos módulos de seis, tá? Eu fiz dois módulos de seis, agora eu tô fazendo um de cinco. Porque essas duas mais três vai dar cinco. Puxo. Aperto bem. Saio nessa, ó. Nessa branca aqui, ó. Pra fora. Vou posicionar nessa aqui, ó. Saio nessa aqui, assim. Puxo. Então, essa aqui mais essas três, já são três pérolas, né? Vou colocar só duas. Pra fechar o módulo de cinco. Ó. Tá saindo nessa. Coloco duas. Entro nessa aqui, ó. Puxo. Aperto bem. E vou andar nessa e nessa aqui pra fora, ó. Nessas duas aqui pra fora. Aperto bem. E vou vir pro lado de cá. Então, eu tenho que andar nessa. Nessa. Puxo. Ó. Tem caminhando com nylon entre as pérolas, ó. Vou andar nessa também aqui da minha base, ó. Eu só tô andando com o fio, tá? Meninas, ó. Até vir nesse vezinho aqui. Até vir nesse vezinho aqui. Parei aqui no vezinho. Aqui já tem três. Eu vou colocar só duas. Que é o módulo de cinco aqui também. Então, tem uma, duas, três. Entro nessa perninha desse módulozinho, dessa florzinha de cinco, ó. Tá saindo aqui. Coloco duas. Daí fica três. Né? Coloco duas e entro nessa aqui. Puxo. Onde você tiver dificuldade, pausa. Meninas, volta um pedacinho que dá certo. Vou andar nessa aqui de baixo. Ó. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e saio nessa aqui, ó. Já pra fora. Aperto bem. Aliás, nessa daqui não precisei nessa. Volta pra trás uma. Então, parei nessa aqui, né? Andei essa aqui. Agora, eu vou andar nessa do lado de dentro aqui, ó. Essa aqui do lado de dentro. E agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer mais um módulo de seis. Aqui tem três. Eu coloco mais três. Só que pra dar o sentido certo do fio, eu vou ter que andar nessas todas pra sair desse lado, ó. Contorno tudinho, ó. Ando. Vou parar a minha agulha desse lado. Que daquele de cá ia dar meio torto. Então, aqui já tem três. Eu coloco mais três. Que agora já é bem dizer a reta final, tá? Pra começar a fechar essa parte só de cima do coração, ó. Tá vendo? Tá saindo aqui. Coloquei três pérolas brancas. Entro nessa aqui, ó. Pra dar três com três. Pra dar seis. E puxo. Ó. Fechando. Aqui pra ficar igual o outro lado, ó. Né? Agora aqui... Deixa eu ver se tá certo. Esses três. Ah, é. Agora aqui pra terminar aqui, falta um módulo de cinco só. Então, eu ando aqui nessa branca aqui pra fora. Tá vendo? Tá faltando só uma florzinha aqui, ó. Vai ficar igual o outro lado. Que o outro lado tá assim, ó. Um módulo de cinco. Ó. E dois de seis e um de cinco. Aqui tem um de cinco, dois de seis. Aqui eu finalizo com um de cinco. Então, sai com essa aqui pra fora. É que tem que caminhar, menina, com os nylon aqui entre as pérolas, tá? Desculpa aí algum erro. Né? Ó. Andei com a minha agulha em todas as pérolas. E vou parar aqui nesse Vzinho aqui, ó. Nesse Vzinho. Que vocês vão entender. O outro lado, ó. Tem uma de cinco, duas de seis e uma de cinco. Aqui tem uma de cinco, duas de seis. Aqui eu vou fazer outra de cinco. Então, aqui eu já tenho uma, duas, três. Pego duas brancas pra completar as cinco, né? Tá saindo aqui. Ó. Tá saindo aqui. E entro aqui, ó. Pego duas e entro aqui e puxo. Aperto bem. Isso. Agora tá igual o outro lado, ó. Tá vendo? Agora vamos fechar somente aqui. Pra poder, ó. Já tá quase pronto o coração, ó. Só vamos dar forma aqui, assim. Pra pôr o acesso de chaveiro. Então, eu vou andar com a minha agulha aqui, ó. Entre as pérolas, dentro das pérolas. Até sair aqui. Em cima. Ó. Até sair aqui pra cima, aqui fora. Aqui, ó. Puxei. Parei aqui. Agora eu vou fazer um módulo de seis aqui, ó. Tá vendo? Não tem esse canto que tá assim mais canoado pra dentro, ó. Mas... Ó, deixa eu ver se fazendo assim vocês vêem. Que aqui tá bem arredondado. E aqui tá um meio canoado pra dentro, ó. Nesse canto e nesse canto. Então, aqui eu vou fazer um módulo de seis. Então, eu vou contar a partir daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou pegar duas. Só pra dar o canto do coração. Ó, coloquei duas. E vou entrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quatro, mais duas. Tá saindo desse lado meu fio. Coloco duas e entro do lado de cá. Pra formar seis, ó. Tá vendo? E puxei, ó. No que eu puxo, ó. Já forma um módulo de seis. Vou andar com a minha agulha aqui, ó. Nessas de baixo aqui. Novamente. Ó. Apertando bem, ó. Já tá pegando a forma do coração. Ando nessa outra e nessa tudo de novo. Ando todas novamente. O único diferencial é que eu vou apertar bem. Né? Agora, fazendo esse módulo aqui de seis. Eu tenho que vir aqui em cima. Que eu vou fazer dois módulos de cinco. Aqui em cima. Nesse coração mesmo. Então, eu ando mais duas aqui pra frente. Aqui em cima, ó. Tá andando duas pra frente. Deixa eu ver se vocês vão entender aqui. Ó. Eu não coloquei duas aqui? Não coloquei duas? Entrei aqui? Andei todas essas daqui. Que eu fiz um módulo de seis aqui. Aí, eu andei com o fio aqui pra fora. Saindo aqui pra fora. Eu andei só duas pérolas. Uma desse módulo de cinco. E uma desse módulo de seis, ó. Tá saindo aqui, ó. A minha... O meu nylon tá saindo aqui, ó. Agora, eu vou contar a partir daqui, ó. Um, dois, três. Onde tá saindo meu fio. Vou fazer um módulo de cinco. Ó, vou colocar duas. Então, deixa eu mostrar assim, ver se vocês vão entender, ó. Tá saindo aqui. No meio dessa florzinha, ó. Tá saindo desse módulo de seis aqui. Coloquei duas. E vou entrar aqui. Eu não fiz essa... Esse módulo de seis agora. Eu vou entrar numa só. Desse módulo de seis, ó. Só em uma. Só em uma pérola, ó. Desse módulo de seis. Assim, puxo. Que deve ficar cinco, ó. Nessa que eu entrei. Mais duas que eu andei pra frente. E duas que eu coloquei, né? Então, ficou... Ó. Cinco. Deixa eu pôr o dedo assim pra vocês verificar bem, ó. Ficou cinco. Agora, eu vou andar novamente dentro dessas pérolas. Ó. Aperto bem. Vou sair nessa aqui, ó. Pra fora. Ó. Aperto bem. Quando vocês tiverem dificuldade, vocês estão com pausar, meninas. Dá zoom. Aproximar aí pra ver direitinho, ó. Agora, eu ando nessas duas que eu acabei de pôr. E mais duas pro lado de cá. Quando eu fiz cinco pra cá, tem que fazer cinco pra cá. Então, ando uma. E ando outra. Ó. Ando três, né? Ando duas. Então, assim, ó. Aqui não é o módulo de seis que ficou no centro. Vai ficar aqui também. Então, fiz cinco pra cá. Aqui tem uma, duas, três, né? Tô no meio dessa outra florzinha de seis aqui, ó. Ó. Tô no meio dessa. Vou pôr duas. Desculpa, gente. Coloquei duas. E vou entrar aqui nessa do meio, ó. Eu não falei que tinha que ter um módulo de cinco aqui e outro aqui? Então, tô vindo aqui, ó. Pro outro lado. Deixa eu ver se eu fiz assim com os fios. Fica melhor pra vocês entenderem. Ó. Andei tudo aqui, ó. Que aqui eu vou contar quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Ah, é. Aqui é uma só. Até tá a ponta a mais. Coloco só uma. Por quê, ó? Uma, duas, três, quatro. Com uma única que eu vou colocar. Uma só. Ó. Uma só. Vai fazer o módulo de cinco. E entro nessa aqui do meio, né? Ó. Ó. Puxo. Aperto bem, ó. Formou esse primeiro módulo de seis. E dois de cinco, ó. Aperto bem. Sempre apertando bem, meninas. E vou andar mais duas casinhas pra cá, ó. Duas pérolas pra cá. Então, eu ando essa daqui. Da minha base aqui de baixo. Aperto bem, ó. Ficou dois módulos de cinco. Aqui. Ando. Uma, duas, três, quatro. Quatro aqui. Porque aqui no meio também eu vou fazer um outro módulo de seis. Ó. Quatro. Ó. Porque essas duas que fechou. Essas duas. Ó. Essas duas aqui que fechou esses dois módulos de cinco. Eu conto ela como. Como pérola, né? Então, uma, duas. Mais duas que eu andei aqui. Né? Nessa lateral, ó. Andei duas. Coloco mais duas. Já ficou. Não, não ando duas, não. Não, desculpa, ando só uma. Então, essas duas contam como duas. Volto uma pra trás aqui, só uma. Porque eu esqueci que é módulo de seis. Então, essas duas aqui eu conto como pérola, ó. Essa e essa. Uma, duas. Uma que eu andei aqui, ó. Nessa lateral aqui. Ó, uma só. Coloco duas pérolas. Então, fica três mais duas, quatro. Ó. É. Ó, fica essas duas mais essa três. Mais duas, cinco. E eu pego uma do outro lado. Então, pra dar um módulo de seis, ó. Coloco duas. Entro nessa aqui, ó. Pra dar um módulo de seis. E puxo. Que aqui nesse meio aqui tem que fazer um módulo de seis. Igual fez aqui. Fez um de seis, dois de cinco e um de seis. Esse de seis, ele fica meio assim... É... Oval. Ele não fica tão redondo, tá? Ando novamente nessas duas. Ó. Ando novamente nessas duas aqui. Pra reforçar. Aperto bem. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Então, eu ando nessa pérola. Ando nessas duas aqui que eu acabei de colocar aqui no meio. Puxo. E entro uma só aqui pra... Dessa banda aqui, ó. Só ando uma. Apenas uma. Ando uma. Agora, eu vou colocar duas pérolas brancas. Ó. Duas brancas. Vou virar assim, ó. Tá? Coloquei duas pérolas brancas, ó. Tá saindo aqui. Coloquei duas pérolas brancas. E entro uma só do lado de cá. Ó. Uma só. E já caminho essas duas novamente, ó. Essas duas do meio. Caminho novamente, ó. Fazendo outro módulo de seis. Esses dois do centro é de seis. Fica meio oval, mas tá certo. Agora, ando com a minha agulha nessa daqui, ó. Puxo. Daí, aqui, eu vou fazer dois módulos de cinco. Então, vou parar nessa aqui do meio, ó. Dessa de seis que eu acabei de colocar. Vou parar nessa do meio. Puxo. Aperto bem. Então, aqui já tem três, ó. Uma, duas, três. Vou colocar mais duas, que é o módulo de cinco, né? Então, já tô saindo na do meio aqui, ó. Na do meio, que eu tô saindo. Daí, tem três pérolas. Conto três pérolas e entro na terceira. Coloco duas. Ó. Entro na terceira. Puxo. Aperto bem, ó. Formou um módulo de cinco. Agora, o lado de cá, também, eu tenho que formar um módulo de cinco, né? Ó. Que é dois módulos de cinco e um de seis, ó. Dois de cinco. Eu vou andar nessa daqui. Nessas duas aqui do meio, novamente, ó. Pra ir pra bandinha de cá, né? Ando nessa aqui, novamente. Puxo. Sempre apertando bem, tá, meninas? Ó. Nunca esqueçam. Sempre apertando bem. Agora, eu vou andar nessa e nessa da banda de cá. Ó. Nessa e nessa da banda de cá, ó. Puxo. Aí, fica. Uma, duas, três, quatro. Pra formar cinco, falta só uma. Então, eu coloco uma. Ó. Daí, eu conto. Uma, duas, três, quatro. Coloco uma e entro nessa quatro aqui. Pra formar a quinta, ó. Tá vendo? Ó. Ficou dois módulos de cinco. Vou andar com a minha agulha aqui. Aqui já formou o de seis, ó. Tá vendo? Ó. Ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Igual ao lado de cá, ó. Ficou o lado de cá. O que eu vou fazer? Eu vou andar novamente com a agulha aqui. Só pra fechar um pouco esse módulo de seis que se formou aqui. Então, eu vou andar com a minha agulha aqui, ó. Entre as pérolas. Somente pra fechar. Ó. Tô andando dentro das pérolas aqui, ó. Só pra... Só pra dar uma fechadinha nesse módulo de seis que ficou muito aberto, né? Ó. Tô andando com a minha agulha entre as pérolas aqui, ó. E vou fechar, ó. Tá vendo? Aperto bem, ó. Ficou um módulozinho de seis bem fechadinho. Eu só andei bem, ó. Entre elas e dei uma apertadinha. Por isso que eu falo, é essencial apertar, né? Vou dar uma laçadinha aqui. Só pra pegar forma. Mais um pouquinho de forma, né? E agora, eu vou pôr o meu acesso de chaveiro. Eu vou pôr nesse... Não tenho os dois módulos de cinco, eu vou pôr nessa do meio. Mas aí, vocês podem pôr na que vocês quiserem, tá? Que isso é uma sugestão. Então, tá saindo aqui. Eu vou colocar duas pérolas brancas. Número seis também. Vou passar a minha agulha dentro de uma argolinha aqui da corrente do acesso de chaveiro. E vou colocar mais duas. Essa argolinha que eu faço com pérola é opcional, tá bom? Ó, fazendo essa argolinha aqui assim. Tá saindo desse lado, nessa argolinha, eu entro na outra, ó. Nessa de cá. Ao contrário, né? Na mesma argolinha, ó. Na mesma pérola, ao contrário. Ó, tá saindo de um lado. Eu ponho as quatro pérolas e entro do outro. Daí, aqui, eu vou dar uma boa reforçada aqui, né? Pra garantir o meu trabalho, ficar bem feito. Espero que vocês tenham enxergado bem. O que eu fiz com a pérola branca. Que eu fiz o coração outubro rosa e tudo rosa. Que só de uma cor... Fica visivelmente difícil um pouco, tá? Mas espero que vocês consigam fazer. Ó. Ficando assim. Ó, dou mais uma reforçada. Né? Reforçada que eu falo, dou uma bela apertada, né? E dou uma laçada. Aqui eu dou uns dois, três nó, né? Pra esconder o nó. Dentro da próxima pérola, ó. E tá pronto o meu chaveiro coração. Desculpem aí algum barulho, gente. Isso é inevitável, né? Eu tento até pausar na hora desses barulhos. Mas tem hora que não dá. Ó. Ficando meu acessinho de chaveiro. Dessa forma, tá bom? E aqui tá as outras cores que eu fiz. Espero, ó. Que vocês tenham gostado. Né? Quem gostou aí, deixa um joinha. Compartilha. Comentam, ó. Comentem, né? Lembrando que vai ser da cor que vocês quiserem. Quem não tivesse acessinho de estrela, pode ser o de argolinha mesmo, tá? Ó. Do jeito que vocês fizerem, vai tá super lindo. Preto, vermelho, amarelo, azul, branco. Ele fica com essa pontinha bonitinha, ó. Parecendo um coração. É um coração, na verdade, né? Coração vazado, porém, bem arredondado. Espero que vocês tenham entendido, gostado, tá? Muito obrigada quem ficou comigo até agora aqui. Deixe o joinha aí. Compartilhem, comentem. Até a próxima videota.